Quer que filme você? Não Então vai, então Aí alçava dirigindo aí, ó É nada Vou finalzinho, então Mas é bispo o nome, hein? Bispo Tá prendendo, tá prendendo, tá prendendo Só tô esperando dar um vacilo pro bichingar aí Mas eu vou filmar o xinga ainda Aí, já fez errado Errado nada Ah, reduzida, burro Depois, depois você joga a simples Tô descendo, pra que que eu vou por reduzida? Vamo ver, então Cê vai pegar uma embalada lá embaixo Tá bom, já filmou pra caralho Já filmou pra você dirigindo Ninguém nessa frente Mato Mais mato E mato Mato é mato Tudo mato E o céu No breixas